Oi pessoal, é o Paulo Aquino, vamos trocar o teclado do notebook Dell Inspiron 1525 ó, eu vou trocar o teclado, eu vou trocar a frente aqui, eu já troquei, depois eu vou colocar o vidro, tá vendo? Essa frente estava toda suja, toda lixada, toda a tinta saiu tudo, então eu desmontei tudo, já fiz os vídeos, vou ensinar vocês também a trocar processador, vamos supor, esse notebook é muito bom, você que tem ele, se o seu tiver ruim, dá um alô, porque olha, te ensino a colocar o processador certo nele, isso aqui roda o Windows, é legal, é um notebook muito bom, então vamos trocar o teclado, primeira coisa que você vai fazer, nós vamos tirar os parafusos para soltar só essa tampinha aqui ó, é só isso que segura, e depois dois parafusos que tem aqui, o teclado sai e acabou, em cinco minutos você já ganhou cem reais. Ó, então para tirar o teclado, destrava aqui, puxa a bateria, solta esses dois parafusos aqui ó, tá, solta esses dois parafusos, tá, é só isso aí, ó, outra, uma dica para você, tá, vou aproveitar aí que tá fácil, ó, se o seu notebook estiver ruim, você dá um alô, ó, que eu tenho processadores muito bom para esse notebook aqui ó, você põe o processador e 4GB, o Windows 10 roda, que é uma fera, tá, então é isso aí, então, se você tem esse notebook, fica com ele, porque é muito bonzinho, assim, matéria de preço, ele é bom, ele é um dos melhores, não nega, não nega nada, tá, às vezes a pessoa tem um notebook i3 aí que custa dois mil, três mil reais, esse aqui ó, dá conta, assim né, não é para jogos, né, mas beleza, então, tiramos aqui, tal, vem aqui ó, você pega aqui no fundo aqui, você dá uma destravadinha aqui, tenta dar uma destravadinha aqui com cuidado, aqui ó, destravar para depois não quebrar as travinhas, tá, aqui também ó, você pega alguma coisa de bem pontinha fina, ó, destrava, porque aí quando você soltar ele sai mais fácil, então, aqui ó, você vai pegar alguma coisa aqui, bem nesse, bem nesse, ele já tem uma marca marca aqui, né, ele já tem uma marca, então, você pega e encaixa aqui, alguma coisa aqui ó, e vai dando ó, vai dando uma giradinha, ele vai soltando, se você tiver um cartãozinho também, você encaixa aqui ó, e vai girando e balançando assim com a mão, se tiver difícil, é o seguinte, tá, ó, gira um pouquinho mais, ó, você encaixa alguma coisa por baixo aqui também e solta ele, quando ele tiver solto, você balança ele assim ó, se tiver duro, você vai fazer o seguinte, tá, ó, você vai encaixando aqui e vai dando uma giradinha, se tiver duro, você vai pelo outro lado, tá, porque tem trava desse lado e do outro, tá duro aqui, vai pelo outro lado, tá duro aqui, vai pelo outro lado, então, normalmente, você faz assim ó, como tem as travas, você vai fazendo assim ó, ó, ele solta fácil ó, pronto, aí não esquece, cuidado com o fletezinho aqui, tá, dois parafusos aqui, tira os dois parafusos, ó, ele tem uma trava aqui e a trava do outro lado, então, você levanta aqui, ele sai, aí você dá uma balançadinha, ele sai também de lá, para tirar o teclado, ó, muito fácil, é só você puxar para cima a travinha, puxa sem muita força e tirou, tá, ó, isso aqui, sempre quando você tirar, quando você tirar, você faz uma marquinha nele, tá, você não vai precisar tirar isso aqui não, tá, ó, isso aqui, esse fletezinho daqui, você não vai precisar tirar, tá, eu tirei porque eu troquei a placa-mãe dele também, isso aí vai para um próximo vídeo, então, beleza, ó, comprou o teclado, você comprou o teclado, ó, o teclado tem que vir assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, travinha, uma, duas, tem que vir exatamente essa curva, e aí o seguinte, você pega o seu velho e faz exatamente isso aqui, faz essa dobrinha, porque quando você colocar, ele vai amassar, então, ele já tem que ficar aqui, ó, ele não é reto aqui, tá, ele tem duas orelhinhas aqui, bem na ponta, então, não adianta você querer encaixar de reto, você encaixa ele, você encaixa assim por cima, por cima, porque essa orelhinha encaixa bem aqui, ó, tem um lugarzinho bem, bem certinho, tem duas travinhas aqui, ó, miudinha, e essa orelhinha encaixa bem aqui, ó, então, você encaixa por cima, ele entra no lugar certinho, enquanto ele não entrar, ó, lá, ele entra perfeitinho, e a orelhinha tem que encaixar lá por dentro, então, você sempre quando vai tirar, ó, dá uma balançadinha aqui na travinha também, você sempre treina também, treina no seu velho, tá, pelo menos umas duas vezes, porque senão você pode machucar, ó, quando ele encaixa, ele fica, ó, tem uma linhazinha branca aqui, tem uma linhazinha branca aqui, ele fica perfeitinho assim, tá, é só jeito, tá, não, nada é força, aí você só encaixa aqui, ó, as travinhas aqui por baixo, parafuso, os dois parafusos aqui, ó, aqui tem as travinhas, você aperta, ó, ele trava aqui, trava aqui, põe as duas travinhas, pronto, põe as duas travinhas, pessoal, se você puder, inscreve aí, vocês gastam dois, dois segundos para se inscrever, vocês ajudam a gente a continuar fazendo o vídeo, ensinando a vocês, o canal é novo, ó, ó, aqui você encaixa aqui, ó, ele tem a travinha aqui, ele tem que encaixar perfeitamente aqui, senão ele não vai de jeito nenhum, ó, ele tem que encaixar, primeiro tem que encaixar lá, ó, encaixa aqui, e ele, ó, ele tem uma curvatura aqui do teclado, que se você não passar do lado de lá, ele não entra, tá, isso é normal, então ele tem a curvatura aqui, ó, encaixa esse lado aqui primeiro também, porque ele faz uma curva assim, ó, na hora que você pôr aqui, ele trava, então, ó, trava aqui, trava, ó, trava aqui, trava, fecha ele, vê se travou aqui, ó, ó, travou aqui, ó, você aperta com a mão aqui também, ó, ó, tá vendo aqui, onde vai a bateria, onde vai a bateria, você aperta, ó, não está travado, aí você vem aqui, dá até uma empurradinha aqui, porque senão ele pode quebrar a travinha, que é normal, então, beleza, agora você só pôr os dois parafusos daqui, e só isso, pessoal, então, é isso aí, obrigado aí pela atenção, se puder se inscrever, agradeço bastante, tá? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL